Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê com você Cai Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair, não Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito garivota Você é um passarinho Você mergulha do céu pra terra O seu aninho E realiza o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é o dono do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Orando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um auê Ah, eu queria tanto Voar com você Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê com você Você cai 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 aqui na minha mão Eu não vou deixar cair, não Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito garivota Você é um passarinho Você mergulha do céu pra terra O seu aninho E realiza o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é o dono do mundo Ah, eu bem queria estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Orando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Talvez Me encontrar com você E fazer Um auê 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 Obrigado.